TV Artilheiro Campeonato Brasileiro Série C Fez por onde em buscar o resultado, foi um resultado merecido, trabalhamos muito e dentro do jogo buscamos a todo momento controlar a partida e jogar em cima deles e eu acredito que saiu como a gente queria e claro que como eu falei, a gente não podia ter deixado passar essa oportunidade, não deixamos, agora vamos ver o que a comissão vai fazer para esse jogo de volta, para esse jogo contra o Botafogo, que é importante a gente ir lá também e fazer um bom jogo. Está no terceiro cartão, é lima, como é ele? Você não vai, né? É, não vou, a gente tinha um acúmulo grande de cartões na equipe e aí a gente procurou zerar os cartões no jogo e entrar na próxima fase agora zerado todo mundo inteiro, fortalecido nesse momento importante, então como eu falei, vamos ver se a semana que você vai armar na equipe, eu acredito que os companheiros que vão lá vão fazer um grande jogo, porque a gente tem um link forte e a gente vai lá buscar um grande resultado contra o Botafogo também. Não, peraí, Lima, a gente acompanhou toda a atmosfera desse jogo no decorrer da semana, né, o que realmente dava a ele aquela cara de jogo decisivo, vocês também entraram em campo com isso na cabeça? Claro que para vocês era decisivo porque valia a classificação antecipada, mas todo esse clima que se formou? Não, com certeza, né, como eu falei, chegou, eu tive uma oportunidade antes do começo, né, num bate-papo com vocês, de falar a dificuldade que seria, né, a chave esse ano, pelas grandes equipes que tinha, né, muita equipe de camisa, nesse ano jogando a Série C, né, tanto aqui em cima, na chave de cima, quanto na chave de baixo lá, na A, na B, e a dificuldade do campeonato, ela se desenhou e vem se desenhando até a última rodada, né, na última rodada ainda teremos alguns jogos decisivos ainda e a gente teve a oportunidade de chegar na penúltima rodada, dependendo somente da gente, de fazer um bom jogo, conseguir essa classificação e nós fizemos por onde, era importante a gente fazer um jogo de intensidade, um jogo de entrega, a equipe fez isso, a todo momento nós procuramos buscar o resultado, então, foi um clássico, como o professor falou, né, é um clássico daqui do Nordeste e diante do nosso torcedor, na nossa casa, tinha que prevalecer a nossa força, o nosso trabalho e foi isso que aconteceu. TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro